Olá pessoal, no vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre as caravelas portuguesas Mas antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação Compartilhe ele com seus amigos e deixe seu like que vai me ajudar muito, hein? Tô de olho! Bora pro vídeo e roda a vinheta! Então pessoal, como eu estava dizendo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a caravela portuguesa Se vocês conhecem ou não conhecem, deixa aqui nos comentários pra eu saber, hein? Então pessoal, a caravela portuguesa, o barco de guerra português, ela é um ser vivo pluricelular O que que é isso, Vitor? Pluricelular É um ser vivo que possui várias células, mais de uma célula Diferente das bactérias e dos fungos, que possuem apenas uma célula O que que acontece? Se vocês pensam que ela é um único ser vivo, você está super enganado Pois são seres, vários seres vivos trabalhando em conjunto Ou seja, são meio que uma colônia e eles trabalham tudo em conjunto Ela tem o nome científico, pessoal, de Fisália Fisális, pessoal E habitam nos oceanos Atlântico e Pacífico Elas são seres vivos que, na maioria das vezes, também vivem nas costas da Austrália E seus tentáculos podem chegar a 5 metros de comprimento, pessoal E seu flutuador, que parece um barquinho, uma água viva, pode chegar até 30 centímetros Ela também possui uns tentáculos que usa para capturar peixes e pequenos crustáceos Esses tentáculos, pessoal, por mais que vocês achem que não queimem, pessoal Se você encostar, por exemplo, nesse tentáculo, vai causar uma inchação da sua pele Deixando a pele vermelha e com uma grande bolha de queimadura Ela também, pessoal, ela possui várias e várias cores Variando do rosa, roxo e transparente Ela também possui a cor meio lilás, meio avermelhada Eu vou deixar aqui, ó Pessoal, então A caravela portuguesa, na maioria das vezes, ela se reproduz na forma assexuada O que que é isso, Vitor? Forma assexuada é quando ela meio que se divide em duas e pode formar duas caravelas Forma assexuada é quando o macho e uma fêmea cruza, dão origem a vários ovos e nascem várias caravelinhas Então, pessoal, se você gostou do vídeo, já deixa aquele like que vai me ajudar muito Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação Tchau, tchau, pessoal Até o próximo vídeo